Olha, o 5º Batalhão da Polícia Britária lançou hoje uma campanha para arrecadar brinquedos e doces. Os itens serão doados para crianças carentes. A campanha foi lançada oficialmente nesta terça pela PM. As doações de brinquedos e doces devem ser realizadas na sede do 5º Batalhão, às margens da PR-445 até o dia 11. Em todos os anos, os policiais entregam as doações para crianças carentes. É uma tradição por parte do 5º Batalhão e nesse ano nós vamos apoiar a CMEI João Rampazo no distrito de São Luís. Então, a partir de hoje, estamos recebendo doações de doces, brinquedos novos e usados, mas em bom estado, aqui na P5, na sessão de comunicação social do 5º Batalhão. Então, qualquer pessoa que queira e possa colaborar conosco nessa campanha, traga sua doação até a sessão ou entre em contato conosco através do 3372-2000 ou através do Instagram do 5º Batalhão para maiores informações. Algumas caixas de pirulitos já foram entregues no 5º Batalhão. Dependendo do número de doações, crianças de outros locais também serão atendidas. A gente acaba tendo uma visão conservadora, mas felizmente sempre superamos as estimativas. Vi de o caso da Páscoa, a feijoada agora recentemente, a ação de doação de cobertores para o Hospital do Câncer. Isso graças à participação do cidadão londrinense que acredita no trabalho e também quer ajudar o próximo. Então, se as doações superarem esses números, com certeza faremos a destinação devida. Obrigado.